Las Vegas, cidade das cores e da ostentação. Na terra do jogo e da diversão, o lado obscuro. Os dois lados do paraíso, miséria e glamour, dividem o mesmo espaço. A pior coisa do mundo é ser um sem-teto. Por que uma cidade tão rica enfrenta questões sociais tão sérias e urgentes? Esta é a nossa investigação. Obrigado.